Você acabou com a minha habilidade de sentir amor, sentir amor Fiquei deprê, fui no fundo do poço pra dar um rolê, só um rolê E arrumei uma namorada, levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer, e bem na alegada, tava no ar de do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra dar ninguém, e a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém, e a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tá me digando amor na rua Na rua Ai, 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 tá me digando amor na rua Esquemando, bate no ar Eu não tô prestando pra amar comigo, a namorada, levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer, e bem na hora errada, tava no auge do meu prazer Errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra dar ninguém, e a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém, e a culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém, e a culpa é sua E a culpa é sua, só sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tá me digando amor na rua Na rua Ai, 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 tá me digando amor na rua Obrigado, Goiânia